Olá e bem-vindos ao nosso canal! Neste vídeo vamos explorar a história da Gucci, seus produtos icônicos e sua posição na moda de alta qualidade. Vamos mergulhar no universo da Gucci e descobrir o que faz essa marca tão especial. Mas antes convido vocês a se inscreverem no canal, curtir e compartilhar para que possamos continuar a trazer vídeos aqui toda semana. Vamos começar? Gucci é uma marca de moda de luxo italiana fundada em Florença em 1921 por Guxil Gucci. Ao longo dos anos, a marca se tornou um símbolo de sofisticação e elegância, conhecida por seus designs inovadores, materiais de alta qualidade e artesanato excepcional. A Gucci é conhecida por sua ampla gama de produtos de luxo, incluindo roupas, sapatos, bolsas, relógios, joias e perfumes. A marca também possui uma linha de decoração de interiores. A Gucci é famosa por seus padrões icônicos, como o padrão GG, e o padrão de listras verde e vermelho. A marca também é conhecida por suas colaborações com artistas e designers renomados, como Tom Ford, Frida Giannini e Alessandro Michele. A Gucci é uma das marcas de moda mais valiosas do mundo, com uma forte presença global em grandes cidades como Nova York, Paris, Londres, Tóquio e Milão. A marca tem uma rica história de inovação e design e continua a ser uma força importante na moda de luxo. Agora vamos conhecer alguns dos modelos mais vendidos da marca Gucci. Tênis Ace. O Tênis Ace é um modelo de tênis de luxo da renomada marca italiana Gucci, que se tornou bastante popular nos últimos anos. Este tênis é conhecido por ter um design clássico e elegante, que inclui a famosa faixa verde e vermelha da Gucci na lateral do sapato. Além disso, o tênis apresenta detalhes em couro de cobra, abelha ou tigre bordados em ambos os lados, conferindo-lhe um toque exclusivo e diferenciado. A Gucci utiliza apenas materiais de alta qualidade na fabricação deste tênis, proporcionando um produto durável e confortável. A marca também costuma atualizar o design do Tênis Ace, lançando novas cores e padrões, para manter o interesse dos clientes sempre em alta. Sliper Princeton. O Sliper Princeton da Gucci é um sapato de luxo que se tornou um ícone da moda desde seu lançamento em 2015. Este sapato elegante é um mocassin sem salto com uma faixa de couro dobrável na parte superior que pode ser transformada em um calcanhar aberto, tornando-o extremamente fácil de calçar. Ele é projetado em diversos estilos, incluindo a icônica fivela orcebit da Gucci, estampas de animais, bordados e até mesmo enfeites como pérolas e joias. O Sliper Princeton é fabricado com couro de alta qualidade e artesanato excepcional, o que o torna elegante e durável. Desde seu lançamento ele se tornou um sapato muito cobiçado por entusiastas da moda, frequentemente visto nos pés de celebridades influenciadores de todo o mundo. Sandálias GG Marmon. As sandálias GG Marmon da Gucci são um calçado luxuoso pertencente à linha GG Marmon, renomada da marca italiana. Possuem uma faixa larga e acolchoada na parte superior com o logotipo icônico GG da Gucci em alto relevo. Além disso, a tira inclui uma fivela ajustável dourada com o logotipo da Gucci. As sandálias GG Marmon estão disponíveis em várias cores e acabamentos, como couro liso, camurça e veludo, proporcionando opções para diferentes estilos e ocasiões. São produzidas com materiais de alta qualidade e oferecem conforto e elegância, tornando-se uma escolha popular entre os admiradores de calçados luxuosos. Essas sandálias podem ser usadas em várias ocasiões, desde atividades casuais até eventos sofisticados, tornando-as um item versátil indispensável em qualquer guarda-roupa. Tênis Hitton. O tênis Hitton da Gucci é um sapato esportivo de luxo que se destaca pelo seu design robusto e elegante. Possui uma sola grossa de borracha e uma parte superior em couro com o logotipo da Gucci estampado em grande escala. Disponível em vários estilos e cores, inclusive edições limitadas com gráficos exclusivos, o Hitton é um sapato de alta qualidade, fabricado com materiais de luxo e duráveis com um acabamento artesanal excepcional. Desde seu lançamento, o Hitton tem sido muito cobiçado, especialmente por amantes de tênis de luxo e celebridades. É um sapato versátil que pode ser usado tanto para atividades físicas quanto para complementar um look casual ou até mesmo elegante. Sapatos Orcebit. Os sapatos Orcebit da Gucci são um modelo de calçado icônico e atemporal da famosa marca italiana. Seu design é caracterizado por uma tira de couro em forma de U invertido, decorada com um detalhe metálico com o logotipo da Gucci em forma de cavalo. Esses sapatos estão disponíveis em diversos estilos, desde mocassins até sapatilhas e botas, em uma ampla gama de cores e materiais de alta qualidade, incluindo couro de vitelo, camurça e tecido. São sapatos elegantes e confortáveis, produzidos com um acabamento artesanal excepcional. Os sapatos Orcebit são uma escolha popular entre os amantes de calçados de luxo e são frequentemente vistos em eventos formais e sociais. Podem ser utilizados tanto para complementar um look casual quanto elegante, tornando-os uma peça versátil e indispensável em qualquer guarda-roupa. Então foi isso pessoal! Obrigado por acompanhar este vídeo sobre os produtos da Gucci. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a marca e suas criações icônicas. A Gucci continua a ser uma das marcas de luxo mais populares e prestigiadas do mundo, oferecendo uma ampla variedade de produtos de alta qualidade, desde roupas e bolsas até calçados e acessórios. Se você está procurando por um item de luxo para complementar o seu guarda-roupa ou simplesmente quer se inspirar na moda de alta qualidade, a Gucci é definitivamente uma marca a ser considerada. Até a próxima!